As unidades de saúde da família, as chamadas USF, vão ficar abertas por mais tempo. Agora os atendimentos vão ser feitos na hora do almoço, à noite e nos finais de semana. Agora os municípios que ampliarem o horário de atendimento nas USF vão receber mais recursos do governo federal. É o que prevê o programa Saúde na Hora, anunciado pelo ministro da Saúde. A ideia é desafogar o fluxo nas unidades de pronto atendimento e emergências de todo o país. Ele tem um olhar que facilita para que o gestor municipal possa reorganizar o horário de funcionamento das suas unidades, o número de equipes nas suas unidades, os critérios mínimos de atendimento para qualificar esse atendimento. Todos os estados podem solicitar a adesão ao programa Saúde na Hora. Os repasses de recursos federais podem chegar a dobrar de valor. Depende da disponibilidade das equipes e do horário de funcionamento das unidades. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, mais de 2 mil unidades de saúde da família já estão aptas a participar do programa. O programa não será obrigatório aos estados. As unidades da família que desejam participar precisam enviar uma proposta ao Ministério da Saúde e reorganizar o atendimento. O horário de funcionamento do posto deverá ser de 60 ou 75 horas por semana, sem intervalo de almoço e, opcionalmente, aos sábados ou domingos. Atualmente, a maior parte das unidades funcionam por 40 horas semanais. Também fazem parte dos requisitos oferecer consultas de pré-natal, vacinação e coleta de exames laboratoriais. Uma política voltada eminentemente para o espaço do município para a tomada de decisão local. Segundo o Ministério da Saúde, a atenção primária é a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde. São essas unidades que prestam serviços essenciais à população, como esta em Brasília. Aqui, a notícia de ampliação do horário de atendimento foi bem recebida pelos pacientes. De repente, passa mal aí. Às vezes, o hospital é muito longe, não dá tempo de chegar, o posto mais próximo de casa já é tudo bem adiantado. Não só ajuda, como torna eficiente e rápido o atendimento.